O jogo desta quinta-feira entre o Phoenix Mercury e o Connecticut Sun começou com 42 segundos de silêncio. 42 é o número de Brittany Griner, a jogadora que foi condenada a 9 anos de prisão na Rússia por tráfico de droga. Ninguém queria jogar hoje. Como é que se consegue entrar no jogo e no campo com a cabeça limpa? O grupo inteiro estava a chorar antes do jogo, porque tentam rá-la e tentam continuar a jogar e dar o melhor por ela. É muito duro. Amanhã vamos acordar e a Brittany ainda estará numa prisão russa. Será o dia 109 ou será 169 ou algo assim amanhã. E o relógio não para, só queremos que ela volte para casa. A duas vezes campeã olímpica foi detida na Rússia em fevereiro, depois de serem encontrados na sua bagagem óleos de canábis e vaporizadores. No estado de Nova Iorque são permitidos, mas a importação para a Rússia é proibida. Mas Covo está pronto para discutir uma troca de prisioneiros. Estamos prontos para discutir este tópico, mas no quadro do canal que foi acordado pelos presidentes Putin e Biden. Há um canal especial acordado pelos presidentes e que continua a ser relevante, independentemente do que se diz publicamente. O governo norte-americano ofereceu-se para trocar Brittany Griner e Paul Wellen, condenado por espionagem, pelo russo Victor Baut, condenado nos Estados Unidos por tráfico de armas. Música 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 Música